A vida da Poliane não é mais a mesma. Desde que o marido dela faleceu, tudo mudou, já que ele era o único que sustentava a família. Ele trabalhava, cuidava dos nossos três filhos, tinha um netinho nosso, e eu tinha feito cirurgia na época. Então, quando a gente ficou sabendo, acabou tudo. Eu não estou dando conta de levantar, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar do neto. Então, assim, é difícil. O Alisson Barbosa dos Santos teve mais de 90% do corpo queimado, depois de sofrer um atentado em setembro do ano passado. Nas imagens do sistema de segurança, é possível ver quando uma mulher chega, joga um líquido no veículo e no motorista, e ateia fogo. O Alisson teve queimaduras de terceiro grau, chegou a queimar as vias aéreas. As imagens são chocantes. De lá para cá, a família alega que não recebeu assistência da empresa em que o Alisson trabalhava. Ele amava o que fazia, infelizmente ela não deu suporte, nada, nada. Infelizmente a empresa não serviu para nada. Só de falar no filho, a mãe se desespera e chora. Muito triste. Não é fácil. Não é fácil, meu filho. Está muito difícil. Cinco meses se passaram e ela não se conforma com a falta de apoio da empresa, onde o filho trabalhava. Não pegou meu filho, não mandou pronto-socorro de queimadura. Eles mandaram meu filho já para o hospital de urgência. Eu tinha que ter levado ele para o pronto-socorro de queimadura. Não foi ninguém atrás com ele. Ele foi sozinho. Depois nós no hospital de urgência, falando que ia dar assistência, que ia dar um calção no hospital, levar o menino. Não fez isso. Pois nós lá, nós ficamos a noite inteira, até no outro dia. As advogadas da família dizem que tentaram um acordo amigável de todas as formas, mas que agora pretendem entrar na justiça para garantir os direitos da família. Não houve nenhum tipo de auxílio material, financeiro, nenhum tipo de auxílio psicológico. A família, com auxílio até de alguns amigos, teve que tomar todas as providências, até a transferência para um hospital em Goiânia, onde ele veio a obra. O nosso departamento jurídico está tomando as medidas cabíveis para que seja reparado o mínimo possível diante dessa tragédia, até porque, infelizmente, retornar-se à vida, o Alisson não irá. Mas amenizar o que está ocorrendo com esta família, devido aos danos morais, materiais, que eles estão suportando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.